Adhemar, a convenção ainda irá confirmar essa decisão. Vai referendar. Vai referendar no dia 11 de setembro, onde faremos o nosso momento de forma bastante diferente de outros anos, né? Com maiores restrições, com um público bastante pequeno, mas que não deixa de ter a grandeza que é uma convenção municipal. E eu diria a ti, Adhemar, que esse hoje é o sentimento do Diretório Municipal do Progressistas, né? Não é uma decisão que... Sempre foi a tendência. Sempre foi a tendência. Não foi uma decisão tomada pela comissão executiva. Não foi uma decisão tomada pelo presidente do partido, pelo vice-presidente, pelo secretário. Foi um sentimento do Diretório em que sempre nos pareceu visível que havia essa intenção. A partir do momento que a gente iniciou as conversas e não pudemos fazer aquelas reuniões grandes, né? Em virtude da pandemia, onde a gente senta com todo o Diretório, que é composta por mais de 30 pessoas, para conversar sobre isso. Mas que fizemos de forma separada, muitas vezes por telefone, quando não possível por telefone, conversando individualmente com os membros do Diretório. Hoje, este é a vontade que parece-me, que dá a impressão, que vai se confirmar no dia 11 de setembro, então, em que o partido deverá definir por uma composição de chapa pura. Ou seja, com o prefeito e vice do partido, repetindo a fórmula que foi aplicada nas eleições anteriores de 2016. Existiam várias opções para a candidatura a vice-prefeito, mas a tendência maior era Eder Piart, e que acabou se confirmando. Claro, tudo vai ser referendado, conforme já dissemos, a convenção do partido, lá que vai ser oficializado. Mas já está pré-definido. Na verdade, Eder Mario, eu acho que é fruto de um trabalho que o Eder fez junto ao governo municipal. Esteve ao lado do nosso pré-candidato e atual prefeito, Gustavo Bonotto, em momentos ímpares da gestão. E aqui eu preciso citar que ele comandou, por mais de um ano e meio, duas pastas, das quais evidenciam uma necessidade de um tempo muito grande, que é a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Obras e Inviação. E a Secretaria de Obras, inclusive, num dos momentos mais difíceis, que foi o granizo que nos atingiu no ano de 2019, que acabou com todo e qualquer planejamento comum que a gente tivesse de fazer. Que parou por quase 90 dias tudo que tinha para se entregar a telha, para se reorganizar a cidade. E o Eder sempre mostrou ter essa liderança importante, e aí eu tenho que fazer um registro, Adhemar. Ele era daquele secretário que se dizia que não era político, né? Sim. Porque quando se foi nomeado, dizia, olha, botaram um guri que é técnico. E se revelou um grande político, um grande líder, ingressou no Progressistas, e dentro do partido buscou a sua liderança, né? Fato é que buscou tanto a sua liderança, buscou o seu espaço, que o partido, por grande parte dos seus líderes e também da sua militância, viram nele a possibilidade de uma das pessoas que poderiam, sim, estar ao lado do nosso pré-candidato numa possível e eventual disputa pela prefeitura, né? Então, claro, a convenção irá confirmar isso, mas com grandes probabilidades, então, de a convenção indicar a chapa Gustavo Bonotto e Eder Piatti. Sobre o prefeito, acho que a gente não precisa nem comentar, né? Os motivos que o levam a ser indicado. Mas o Eder, fruto do seu trabalho, da sua responsabilidade e principalmente da sua seriedade na gestão. É um jovem, mas um jovem que mostrou que teve uma missão, né? Que teve uma oportunidade e deu conta do recado.